Esse bigode que botaram ele, que bigode é ele? É o bigode Claudio Hanna! Mas um pouco mais cheiroso! Começando o Vai Dar Namoro aqui no Pânico, vamos chamar o próximo candidato. Cadápe na tela, vamos lá? O próximo candidato está aqui do meu lado, é o Maquilele. Tipo de mulher preferida. Uma rosa na cabeça, prateada. Com bigode. Lá vem ela. A pretendente de Maquilele. Gostaria de fazer alguma dança para seduzir Maquilele prateado? Gostaria! Olha lá, já está começando a ter movimentação. Olha aí, olha a sunga. Olha a sunga. Atenção, música romântica. Beijo aqui no Vai Dar Namoro. Beija, beija, beija. De novo! É a ideia dele. Se ele olha a p***. Vai Dar Namoro. Vai Dar Namoro. Vai Dar Namoro sim. A p*** é no sal grosso. Eu não quero fazer isso. Daqui a pouco a gente volta. Meu amigo, mais uma festa fantástica do programa Mauri Dumbo. Hoje, uma noite de um alfaiate de primeira. Meu amigo, Camargo. Hoje, uma noite de um alfaiate de primeira. Meu amigo, Camargo. A idade tá grande, hein? E o dela? Quando que você vai voltar pra Globo? Rapaz, até 2014 eu tenho compromisso com a Rede Record. Então em 2014 você vai voltar pra Globo ou vai? Rapaz, eu acho que não. Por que não? Tem tanta coisa boa como o vídeo show, o Luciano Rock. Eu tenho tudo a ver. Globo e você, tudo a ver. Tudo a ver. Não, sim. É o slogan da Globo. Tela quente. E Record e você. Superfine. Record e você. Deu crujão. Record e você. Tem também o programa do jogo. Rapaz, esse bigode é bonito, hein? A minha mãe gosta muito de você na Globo. Porque a Globo pega mais lugares do que a Record. Você foi da Globo, o programa do... Gostou? Bota maravilha nisso, hein? Ei, Laera, isso aqui escovando meu sapato. Ai, que horror. Ela tá solteira. Não é que eu vivo, não. Prefiro... Oi? Tá feio. Eu só olhei. Olha, fascina. Os homens, quando olham a primeira vez a Ellen Gazaroli, eles têm vontade de... De... De quê? De, então. Ah, que dedo. Que dedo. Mas se tá... Você lá que pega as bolas no Silvio. Não. Mais uma bola. Não. E sabe contratar mulheres fantásticas. Ah, obrigada. Gorete Milagre. Que 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 é? Aracide Almeida. Sou capenga. Amorim! Eu vi você lá em cima do estádio, o Durban. É o estádio mais moderno da Copa do Mundo, da África do Sul. África do Sul é logo ali. Pelo amor de Deus, não corta isso. Pelo amor de Deus, não corta isso. Cheque na... Cheque na... Uh! 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 Você tá muito elegante com essa roupa, muito bonita, com esse palito. O botãozinho da camisa da blusinha. E o que que mais tem? O que que mais tem na sua roupa? A clavadinha. A clavadinha da... Meu amigo, que maravilha, não aguentou. Continua, continua, continua. Boa! Você tá na cara ficha. Três, dois, um... Vai dar na boa ou não vai? Ah, vai! Beija, beija, beija! Beija! Você conhece essa mulher? Não, porque eu tava dormindo. Ah! Vai, bateu, bateu, bateu! Bateu, bateu! Bateu! Solta, solta! Dormiu! O cara dormiu! Põe pra dormir. Eu coloco. E a princesa dormiu suavemente. E nada mais se ouviu em torno dela. Eu sabia. A princesa dormeceu. Tô bonito. Você tá lindo. Ricardo Almeida me vestiu. Você me deixou pra fora da festa. Não acredito nisso. Várias pessoas me disseram que você que pediu pra gente não entrar na festa. Não. Eu nunca mais compro nenhum terno seu. Nunca mais. Não, não faça assim. Vou jogar sua roupa no lixo, sua gavata no cocô, você deixou a gente pra fora da festa. E eu não vou marcar já com o homem nenhum. Vai desculpar, né? Desculpa! Desculpa! Você me desculpa? Não! Como eu gosto. Que homem bonito. Chico! Vem comigo. Chico foi embora? Vem comigo. Vem comigo. Ele tá de Chico! Gosto da sua voz pela manhã quando a gente acorda. A sua voz é muito familiar. Que bom, que bom. Você veste Camargo também? Também. Deveria vestir Ricardo Almeida. Cada um escolhe o que acha que é bom pra si. De manhã a gente acorda daquele jeito. Sabe daquele jeito ou não? Não sei qual é o teu jeito. Aí quando eu vou pegar a patroa, vem a voz de Carlos Tramontina. E eu deixo a minha esposa de lado e fico observando esse homem lindo. Que bom. Que bom. Que bom. O que que a Nisete tem de Bruno? Qualquer coisa. Fala com o Bruno. O Bruno é que resolve. Fala com o Brunão? Fala com o Bruno. Fala com o Paulo que é ele que paga. Eu fiquei sabendo que você tá deixando o bigode crescer em minha homenagem. Não é bem sua homenagem que eu tô deixando o bigode crescer. É porque eu também falo fino a hora que eu quiser. Sabia? Tá com um terno muito bonito. Maravilhoso. É verdade. Pensei que fosse Ricardo Almeida. Desculpa. Não, isso é Camargo. Ah, é. É lá uma coisa na tua orelha pequenininha. Isso aqui é do Ricardo Almeida. Meu Deus! Tá crescendo, hein? Tá na hora de, né? Pra parar. Tô com o pelo pelo do seu peito. Entendi. Dança na britadeira. O Marcos Pasquinha dança na britadeira. Olha aí a britadeira. A britadeira tá pisando na toda. Olha só a britadeira. Olha que maravilha. Vocês tão bem de britadeira. Uma atriz assim que dá uma vontade de dar uma contracenada porque é um espetáculo. Você fala assim, essa aqui vai ser bom pra beijar hoje. Tem tantas. Não dá pra ser uma, não. Grazi Massafera. Grazi Massafera. Grazi Massafera. Daniele Vini. Daniele Vini já contracenei. Daniele Vini. Daniele Vini. Daniele Vini. Daniele Vini. Quando você encontrou o Tava Togo Serreira, pede pra ele voltar pra Globo. Tá bom, eu falo com ele. Porque ele tá na Record e a Globo é muito melhor que a Record, né? Não, não é assim. Pede pra ele, pra ele voltar pra Globo, por favor. Se encontrar com ele, eu falo com ele. Você é muito gato. Falei. Mas como tá chovendo, né? Pois é, eu fiz uma chapinha de manhã e ficou desse jeito. Tá prevenida a chuva. Você, meu amigo Diego, vai ganhar um presente maravilhoso. Vai salvar a humanidade na tua casa, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos abrir esse Macalha. Eee, olha. Macalha é presente da Bateriais de Construções.